Nova pista de caminhada com 240 metros, novos assentos, nova iluminação, nova pintura, nova sinalização. O ginásio de esportes está de cara nova. Lá você pode ter aulas gratuitas de diversas modalidades esportivas. Elas integram o programa Mais Esportes. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 5h. Aproveite, o ginásio é seu! Legenda por Sônia Ruberti